Vim aqui hoje, de manhã, cedo, aí vim minhas coisas aqui, ó, câmera arrancada, frigobar aberto, coisas, comida, ó, entraram pelo, arrombaram meu forro aqui, ó, entraram pelo, pela essa loja aqui que tem em cima, levaram minhas câmeras, meu DVR, e abriram tudo, jogaram tudo pra fora, abriram tudo, quebraram tudo. Ó, o estúdio fica bem aqui, do lado do Salgado, aí tem a distribuidora, tem a loja da Havaiana, ó, cortaram a placa da Havaiana, o tudo pra entrar na Poliely. Muito difícil, né, meu amigo Brunoso? Poxa, começantes já pagam impostos tão caros, ainda tem toda a situação aí de ter que guardar, vamos dizer assim, um fundo para os criminosos. Eles têm que fazer essa reserva, porque corre o risco de ser assaltado durante todo o dia, viu? O bandido não tem mais esse negócio de assalto só à noite. Não, não, 11 horas da manhã, já começam sim os assaltos, Brunoso. Então, é muito difícil, né, meu amigo? Além dessa loja que nós mostramos aí, a loja do lado, uma loja de calçados, também foi arrombada na madrugada de hoje, lá em Samambaia. Eles deixaram um prejuízo danado e os funcionários ainda estão calculando tudo isso. Dá pra acreditar, começantes sofrem, né, no nosso Brasil.